Se você é do time que tá ansioso por mais informações sobre monetização do Instagram, a gente vai falar sobre isso agora. A inscrição e o like são de graça, então por favor, só clica aqui embaixo, mas você também pode se tornar membro e aparecer nessa cartela com esse pessoal bonito aqui do lado. Isso não falha, eu posso entrar nos comentários qualquer hora do dia que tem alguém perguntando sobre novas modalidades de monetização do Instagram. Vale lembrar que depois de muito tempo prometendo, a primeira empreitada real do Instagram com monetização foi por meio das lives. Tinha aqueles marcos de bônus, que você tinha algumas metas de lives ali pra cumprir e também os selos, os selos continuam. Mas as pessoas estão ansiosas pelas outras modalidades, principalmente aquelas que vão aparecer junto com os reels, que é onde o pessoal tem mais resultado legal e imagina-se que pode ter bons resultados também com monetização. E o Alessandro Paluzzi, que é engenheiro reverso, conseguiu fuçar ali nos códigos pra descobrir qual que é a próxima ferramenta que o Instagram tem trabalhado e é justamente a de branded content. E essa é uma ferramenta que eu acho a mais interessante, né? Meu sonho lá de trás do Instagram monetizado era que tivessem os comerciais antes dos vídeos, igual a gente tem aqui no YouTube, né? Mas demora pra sair, tá difícil. Segundo, vem o branded content, porque é justamente aquela ferramenta onde você faz uma parceria diretamente com a loja por meio da plataforma. Então você vai lá, postou alguma parada, tipo, esse gorrinho aqui é de uma loja X. Aí eu vou lá, marco a loja, a loja aprova. E aí o seu gorrinho na sua foto ou no seu conteúdo fica diretamente relacionado com o Instagram da loja. Se o usuário for lá e concluir aquela compra, você ganha um troquinho também e a loja ganha com aquela exposição, né? Olha o post dele no Twitter, o Instagram está trabalhando em adicionar o Creator Marketplace, uma sessão de conteúdo patrocinado ali na parte de configurações. Ou seja, eles já estão trabalhando nas configurações onde vai aparecer toda essa parada. Dentro dessas opções ali do branded content, a gente vê, né, um checkmark, ou seja, provavelmente esse usuário aqui tá aprovado pra fazer esse tipo de parceria. Então todos os usuários devem passar por algum critério ali pra serem aprovados ou não pra esse programa na plataforma. E a gente vê as opções ali embaixo pra você encontrar criadores ou encontrar as marcas. Outra coisa interessante que ele pegou também é essa tela no caso de você negar a participação desse programa, tanto como loja ou como criador de conteúdo. Que aí simplesmente se você não quiser estar disponível pra participar dessa treta toda, você também pode ficar de fora da parada, né, de uma maneira mais privativa. Tem data pra sair? Não. Quem vai poder participar? Não sabemos. Quando que vai rolar? Onde que vai rolar? A gente não tem informação nenhuma ainda sobre essa parada. É tudo muito embrionário. O Instagram já anunciou oficialmente que isso vai existir, mas, né, ainda é uma longa caminhada até essa parada chegar pra nós, réis mortais aqui. De qualquer forma, a esperança é grande de que role alguma coisa legal, porque essa ferramenta promete ser bastante interessante dos dois lados, né? Tanto pro criador de conteúdo que vai poder fazer uma parceria com a loja direto pela plataforma, quanto pela loja que vai poder anunciar também seus produtos diretamente nas timelines ali, sem ter que fazer, né, nenhuma negociação por e-mail e tal. Faz direto na plataforma. Eu acho bem interessante. Agora, comenta aqui embaixo se você acha interessante se, de alguma forma, esse tipo de monetização serviria pra você, tanto como criador de conteúdo, ou se você tem um comércio, se você é empresário, tem uma loja. Comenta aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários casos na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho